O resto do time da Gênesis vem avançando, focando aquele libidor a princípio, mas a qualquer momento eles vão pra cima do Alex Kidd, vão pra cima do Mizuki, qualquer um que bobear ali, que seja um alvo prioritário. Olha o Chene, deu muito dano pra cima do Alex Kidd, dá aquela espantada, a barragem sendiária passou no meio de todo mundo, é jogado pro alto o jogador Chene, todo mundo foca nele, ele ainda tá vivo. O Sheldon é que tá danificado, caiu o Alex Kidd, e veio o rolo compressor do time da Gênesis, passando por cima da galera da INTZ. Agora, meu amigo, agora acabou, o Iva Benid é eliminado, mas nada mais importa, é GG. Vitória do time da Gênesis. Vitória do time da Gênesis. They have got it, they do have it. It is going to be a kill for Jyn Err. There we go, space, on the run, but when it is only space, no one on CJ can hear you scream. Ambition back, but it is just not going to be enough right now. Madlife up in ten, but they lost. Wow, and at about 80 minutes, 79 minutes, 48 seconds, that is the end of the game. Jyn Err takes it. What a game. O que é isso? Esse vai estar escalando. Sem flash para Pyrgyu. Atta de baixo do seu screen, o Power of Evil está teleportando e eles estão... 你是 de por AñoL! They vão para a AñoL! Vai agir tão rápido! Origin! Não espera a Fnatic do Fantástico! ...e todos se tornam Super Saiyans e os sonhos. É uma nova notícia que não está entendido. O que... exatamente acontece... ...vendo Summoner's Rift hits 80 segundos... 80 segundos... A giant meteor hits the ground, oh, there they go for it, Robert! Oh my god, Bobadal's gonna go down immediately, he does get the Zhonya's on, Prolly also needs to use his Zhonya's, everybody's trying to go for the fast fingers, and if it's slow, you're gonna be on the end of death. Robert's throwing it on the side, they're looking to edge it! They could look to finish it, do they see Robert? They got a Nexus turret to end the game, this is gonna be a through the front door base race. They are trying to get this style, Robert going for the shots, he's got a black seal to stay alive, he still has no summoners actually. Newmark, holy shit, they win the game, by going in through the front door, over 80 minutes, complete. The final point of the shot is still strong in this game. Here, I feel like this is going to be a big attack, a slow-down attack, a big attack, who did you see? I didn't see it, he hit the right hand, he hit the right hand, he hit the right hand. He just threw it back, he just threw it back, he just threw it back. E aí vai aock reversão que é bom A 귀여 civil eu acho que continua com isso a cobra vai ao lado E aí E aí E aí E aí E aí